A você na porta está tão linda, então me liga, que hoje eu vou na sua casa Você é minha felina preferida, então sensualiza Sobe, desce, joga, vai bandida Puxão de cabelo, jeito maloqueiro, eu sei que cê gosta, te pego de jeito Então vem malvada, bandida Puxão de cabelo, jeito maloqueiro, eu sei que cê gosta, te pego de jeito Então vem malvada, bandida Então vem malvada, bandida, safada Então toma, 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 toma Sobe, desce, joga, aqui que trava, trava, faz cara de safada Então toma, 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 toma Sobe, desce, joga, aqui que trava, trava, faz cara de safada É o Jonathan, nascimento no beat, mais uma Toma, toma Puxão de cabelo, jeito maloqueiro, eu sei que cê gosta, te pego de jeito Então vem malvada, bandida Puxão de cabelo, jeito maloqueiro, eu sei que cê gosta, te pego de jeito Então vem malvada, bandida Então vem malvada, bandida, safada Então toma, 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 toma Sobe, desce, joga, aqui que trava, trava, faz cara de safada Então toma, 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 toma Sobe, desce, joga, aqui que trava, trava, faz cara de safada Cara de safada Diretamente é... Restante, love, fuck Janta, nascimento no beat, é hit É hit, 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 é hit Obrigado.